A CIDADE NO BRASIL A produção de peixe em cativeiro tem vindo a crescer na madeira. No ano passado foram atingidos valores recorde. A quantidade produzida aumentou 67% em relação a 2012. Passamos de 315 toneladas para 526 toneladas. Um crescimento bem marcado. Em valor também houve um crescimento basicamente da mesma ordem. Cerca de 64%. Passamos de 1 milhão e meio de euros gerados em 2012 para 2 milhões e meio em 2013. A região tem dois projetos na área da aquacultura. Um privado no campanário. Outro dado a explorar em 2004 pelo governo na Baía de Abra. Uma alternativa à pesca tradicional. A União Europeia infelizmente continua a criar grandes obstáculos à pesca tradicional. E se aí vamos continuar a lutar para criar cada vez melhores condições para crescermos. A região entende haver margem para aumentar a produção. No futuro poderá haver parcerias com outros países europeus. E isso passa por partilhar conhecimento. Nós darmos aquilo que temos e irmos buscar a outras regiões e a outros países o conhecimento que eles têm. Numa dupla ótica. Por um lado produzir mais e melhor. Mas por outro também adquirir novos mercados. O comércio do peixe produzido em cativeiro rendeu 2,5 milhões de euros no ano passado.